Música Salve galera, Tunglass com a Letinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma dica sensacional aí para quando você conseguir o seu amigo de verdade e tal O seu cachorro, beleza galera? E já vou deixar notificado aqui galera, tem bug aqui para você poder pegar o cachorro amigo de verdade, atualizado Vou estar deixando na descrição, beleza? Para você poder assistir, eu consegui pegar aqui o cachorro bolinho, o nome dele tá galera? Cachorro branquinho aí tá? Ó, bacana com o bug aí do cachorro amigo de verdade Hoje eu vou trazer para vocês galera, muitas pessoas aqui já se perguntaram, já falaram Nossa, quando pegar o cachorro, porque aqui galera, você só consegue pegar essa minigun Quando você tem o cachorro amigo de verdade, né? Quando você não tem, você vem aqui e aparece a mensagem lá É, tal, você precisa do cachorro que é do jeito que você para poder acessar esse local Só que a primeira vez que eu, há quatro anos atrás aí praticamente Quando eu consegui o meu primeiro amigo de verdade aqui no jogo, tá galera? Eu nem me toquei nisso, nem sabia dessas estratégias, dessas dicas e tudo mais Por isso que eu já estou trazendo aqui agora para vocês, tá? Quando você fizer, ó, vamos lá, vai lá bolinho, vai lá pegar, olha que da hora galera Nossa mano, eu tinha que registrar essa cena em vídeo, né? Porque é muito, é muito legal, tá? Então a gente ganha um armazém aqui, tá galera? O que eu indico você fazer? Coloque as suas coisas aqui, ó Não deixa o inventário completamente aqui, é... Como que eu posso dizer? Não deixa o inventário aqui vazio, sem nada aqui dentro, que ele não some Tá? Você pega aí a sua minigun, certo? E você vai ter acesso a um baú aqui toda vez que você precisar, tá vendo galera? Ele não aparece o ícone aqui, ó Mas você consegue pegar as coisas que tem aqui no dado de dentro, tá vendo? Então muito show A única coisa aí para você poder estar acessando esse baú aqui pelo que eu pude analisar, tá galera? É que você vai precisar do cachorro, né? Para poder entrar aqui Ou vamos fazer o teste aqui agora Você vai precisar, provavelmente precisa do cachorro para entrar aqui, tá? Beleza? Eu vou deixar ele lá na base lá e já volto com vocês, tá? Mas é essa estratégia aqui, tá vendo? Você deixa, então se você não retirar as suas coisas Aí você consegue estar acessando esse bagageiro aqui de uma forma bem simples, beleza? Agora deixa eu voltar aqui para a base aqui Vou remover o bolinho Vamos ver se a gente consegue estar acessando esse baú aqui Sem estar com o cachorro por perto E galera, voltamos aqui Então para confirmar, tá galera? Aparece essa mensagem aqui, ó É necessário um cachorro com habilidade Amigo de verdade Para você poder estar acessando esse local aqui, tá bom galera? Então ele não vai sumir esse ícone aqui, tá? Se você não tirar todas as coisas de lá de dentro Aí você, o que você pode estar deixando? Você pode estar deixando os seus itens Roupas, bilhetes, né? Algumas coisas ali na parte ali de dentro Aí quando você, por exemplo, tem muita chave inglesa Pilha lá na minha base Eu vou transferir essas coisas aqui, ó Até bilhete verde também Essas outras coisas Pilha que eu tenho bastante aqui, ó Cabeça do caçador cego Não sei nem porque eu junto tudo isso, né galera? Aí você pode estar colocando Ali dentro dessa partinha ali, tá galera? Então uma dica aí bem interessante Para quando você tiver o amigo de verdade Para você deixar um corpo baú aqui também, galera Só você morrer com o personagem comentário Completamente lotado, tá? Você consegue deixar mais um baú aqui Beleza, galera? Então se curtiu, se assistiu até aqui, mano Considere deixar o seu like aí Pois fortalece demais aí na divulgação do conteúdo do canal, tá? Se é novo aí já se inscreva, mano Que a gente tem a meta aí, ó Para chegar aos 100 mil inscritos É, a gente tá com 20 mil inscritos Mas a meta aí é de 100 mil, beleza, galera? Obrigadão aí mesmo pela sua audiência Sua presença Tamo junto Deixe um comentário aí Sobre o que você achou Grande abraço Fui Eita Fui Vamos ver se vai bater mais aqui Agora vai, vai, vai Vamos